Aí gente, bom dia! Tamo aqui no canal Wagner dos Coleiros, seja bem-vindo a mais um vídeo Nesse vídeo eu vou estar te apresentando a nova contratação aqui, Wagner dos Coleiros Eu fiz a contratação de um passarinho totalmente diferente, um trinca-ferro, cara Trinca-ferro, pô cara, sempre quis ter um trinca-ferro, há muito tempo mesmo, de verdade Porém eu nunca dei sorte, na minha infância eu cheguei até a ter um, porém, o trinca-ferro que eu tive eu não dei muita sorte não E o que que aconteceu? Eu fiquei desanimado, nunca mais peguei pra criar trinca-ferro E agora eu decidi que eu iria ter, eu acabei estudando bastante e tive uma oportunidade boa Não sei se você conseguiu ouvir, mas ele tá dando uns cantinhos lá em casa, tá? Eu vou estacar aqui o Sica e eu vou estar indo lá com você, pra você estar conhecendo o cara É um trinca-ferro sem nome, tá? Então, se você tiver alguma sugestão de nome, dá uma moral aí Faz a sua sugestão de nome aí pra gente Aí, meu compadre, tá aí nossa contratação Trinca-ferro, ainda sem nome, bora batizar ele, né? Ó, o que eu queria mostrar pra vocês, eu criei colher a vida inteira, tá? Eu vou pôr um vídeo desse trinca cantando Criei colher a vida inteira Tá vendo aí, ó? Fundo da gaiola Tá limpinho, né? Papelzinho toalha, tudo bonitinho Ó, comida arrumada Rapaziada, tá na hora do trato Aqui eu não escondo nada não, viu? Tá na hora do trato Ó o tanto de sujeira que o cara faz Então, pra gente que criou colher a vida inteira Vai se aventurar num trinca-ferro Dá uma estranhadinha, entendeu? É, porque o bicho é sujão Sujão assim, né? Eu fiz o trato dele ontem E ó como já tá hoje Entendeu? Então é um passarinho que você não pode cuidar de assim já não Você tem que cuidar todo dia Depois que eu fizer a limpeza Eu vou mostrar pra vocês, tá? A água tem que trocar todo dia, tá? Já dá pra tirar até mesmo por isso aqui, ó Se você não limpar a água do trinca todo dia Vai começar a fermentar Ó Se eu não tivesse limpado isso aqui ontem Daria pra saber aqui, ó Então assim, cara Merece o trato Eu vou tá mostrando ele cantando aí no vídeo E vou mostrar depois do trato já feito Beleza? Aí meus amigos, já fiz o trato nele Agora Eu vou tá colocando o chuchu, tá? Ó É um tequinho, tá? É coisa pequena E tipo assim, ó Duas horinhas aí de relógio O chuchu dura mais tempo uma gaiola Depois de duas horas de relógio Já vou tá retirando É observação importante Passarinho no sol A metade da gaiola tem que tá fora do sol Se o bebedouro ficar no sol Depois tem que trocar a água, tá? Além de tá numa muda de penas Ele também tá fazendo uma pequena muda de bica aí Tá bem zelado aí, ó Já fiz o trato Tá aí, ó Depois do trato Bem zelado Ah, por que você botou ele aí na pia? Ah Vai lavar o passarinho com a esponja? Não, meu amigo É que aqui eu tenho controle Entendeu? Se ventar eu fecho a janela Se eu levar ele O cara tá sem rabo Olha lá, ó Tem gente que vai dar pra pegar, cara Ó Ó O passarinho tá Tá fazendo uma muda brada Entendeu? Então aqui eu consigo controlar O tanto de sol que ele vai tomar E também Se ventar eu já fecho a janela Entendeu? Tô em cima Ó Gaiola limpinha Ó Como o bicho tá Vai cair mais uma pena do rabo Olha lá, ó Soltinha, 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 cara Solta Entendeu? Então Vamos brincar a ferra aí Eu já peguei coletividade com ele Bichão, vem no dedo Pensa no bicho valente Vem no dedo Brabo, brabo, brabo Entendeu? Valentão Olha lá, ó Falei que ia cair a pena Olha lá, ó Falei que ia cair a pena Olha lá, ó Já caiu a pena Ó Já caiu a pena Ó Já, ó Vai sair bastante vídeo de trinca-ferro aí Durante esses dias Beleza? E eu vou tá falando aí Algumas coisas sobre o trinca-ferro e tal Você vai deixando a sua sugestão de nome E o trato de trinca-ferro e tal E o trato eu vou passando é um trato básico, é um passarinho fácil, tá? Um passarinho muito fácil Isso eu já percebi, isso eu já percebi, é um passarinho muito valente Então ele tá em muda, cara Nem pensar de musiquinha Tipo, ó Esquente seu trinca-ferro em 30 minutos Pode esquecer, tá? Faz isso não Vai judiar o seu passarinho Olha Que coisa linda É de ficar apaixonado, né? Pode falar Vai pra aí, ó Meu Deus É muita melodia Oi É pra isso? Ai, Jesus Que maravilha Esse passarinho Ele tá com a empoleração bagunçada aí Porque Só tirei ele do voador Só pra dar um grau no voador, entendeu? Daqui a pouco ele já volta Então é coisinha assim de Meia hora, 40 minutos Daqui a pouco ele já tá de volta na casa dele Olha Eita Eita Tome-lhe no queigo Canto Vamos Eita Tome-lhe no queigo ele já tá de volta na casa